Em 1912, uma tragédia enorme aconteceu, o famoso naufrágio do Titanic. Mas apesar do triste acontecimento, felizmente algumas pessoas conseguiram sobreviver ao acidente para poder contar a história. O caso foi tão grande, como vocês bem sabem, virou até um filme e reapareceu nos cinemas recentemente. Só que teve um fato muito interessante que apareceu na mídia anos atrás, que eu quero mostrar para vocês aqui hoje. Em meio a essas pessoas que sobreviveram ao naufrágio, surgiu a notícia de que uma brasileira estaria no navio e sobrevivia à tragédia. Sendo que até reportagem com ela fizeram. Mas quem seria essa mulher? Essa história era verídica mesmo? Ou só foi mais uma mancada da grande mídia, da imprensa? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois a vinheta eu te conto. O trágico naufrágio que aconteceu no ano de 1912 repercutiu o mundo todo, principalmente pela forma repentina que foi o acidente. O que acabou levando o fim à vida de tantas pessoas. Mas no meio de tantas coisas que aconteceram, tantas histórias que envolvem o Titanic, tem uma em específico que é pouco falada, mas que mostra um pouco de como as coisas funcionam por aqui, principalmente por parte da imprensa. Aconteceu que no ano de 1979, surgiu uma matéria por meio da Rede Globe de televisão, falando que uma mulher chamada de Eva Charbo, acho que é assim que se pronuncia? Eva Charbo? Eva Charbo? Vou chamar de Eva Charbo. Essa mulher, de acordo com a entrevista noticiada, seria uma das sobreviventes a contar a história do triste naufrágio de 1912. Porém, foi só no ano de 2010 que essa matéria veio parar nas redes sociais e começou a repercutir novamente. Sendo que num vídeo da matéria que está no YouTube, já conta com mais de 4 milhões de visualizações. O simples fato de que uma brasileira estaria no navio já era algo a ser comentado pelo grande público, né? Só que ela estar lá e ainda ter conseguido sobreviver e ser uma brasileira, isso sim, foi o que acabou chamando mais a atenção de todo mundo. Mas será que a Eva Charbo, ela realmente estava no Titanic? Na matéria documentada de 79, Eva já era uma mulher de 81 anos que morava no Rio, lá no Retiro dos Artistas. Charbo teria nascido na Espanha, porém, foi registrada aqui no Brasil. Na época em que aconteceu o naufrágio, Eva seria uma criança, uma bailarina, e estaria na embarcação junto com a sua mãe. No período do acidente, ela tinha apenas seus 13 anos de idade. Uma menina de apenas 14 anos, nascida na Espanha, mas registrada no Brasil. A jovem bailarina que costumava animar de brincadeira os shows a bordo. Era a Eva Charbo, esta velhinha de 81 anos, que vive hoje no Retiro dos Artistas no Rio. Eva contou na reportagem como que teria sido o dia do desastre. Deu detalhes sobre a reação de desespero das pessoas enquanto tudo estava acontecendo. Também disse sobre o que teria acontecido com ela e a sua mãe, que inclusive, durante todo o transtorno do acidente, teria recebido um salva-vidas, mas que queria dar a sua mãe para salvá-la pelo fato dela não saber nadar. De acordo com a matéria, Eva e sua mãe teriam sido resgatadas e ajudadas por um navio pescador de bacalhau. Nadamos, nadamos, parávamos, nadávamos, eu ficava boiando, segurando ela e tal. Afim, veio um navio pescador de bacalhau. Nos apanhou, eu não sei dizer para onde nos levou. Sei que quando dei acordo em mim, estava com umas roupas de homem muito comprida, muito quente, me dando uma coisa quente para beber. A dona Eva afirmou que jamais esqueceria um dos vários tristes acontecimentos daquele dia, o fato de que o comandante foi para o fundo do mar junto com o navio. Eu não fiquei apavorada, mas me doeu muito foi ver o comandante profundo junto com o navio. Isso é que me doeu muito, porque eu compreendi que ele não soltou o seu cargo, né? Ele fez o que era obrigação dele. Depois de tudo, a senhora ainda deixou uma lição de vida para todos nós que estaríamos assistindo à matéria. Uma lição muito simples, mas que dona Eva queria que todo mundo entendesse. A vida é boa, nós é que não sabemos apreciá-la. A vida é ótima. Ela realmente estava lá? A matéria claramente ganhou espaço nas mídias e nas redes sociais, só que fazendo uma varredura um pouco maior, tudo leva a crer que toda essa história aí, tudo que ela contou, não passasse de uma mentira. Vamos aos pontos, né? Existe um registro do navio que mostra seus tripulantes, e isso já não bate muito bem com a história de existir uma brasileira por lá. De acordo com as informações dadas por dona Eva na entrevista, como o seu nome, idade, origem e até mesmo a forma de como ela foi salva, nada comprova que ela estava no navio. As informações simplesmente não batem. O levantamento de passageiros feito pelo Enciclopédia Titânica não mostra em nenhum momento o nome de Eva Charbot entre eles, nem registro de brasileiros por lá. Já sobre o seu resgate, bom, o registro mostra que todos os sobreviventes foram resgatados pelo navio Carpátia, que sempre estava nos botes salva-vidas, não na água. Em contrapartida, realmente existe a história de um navio misterioso, que teria fugido do lugar enquanto o Titanic estava afundando. Nesse caso teria, então, existido três navios, né? O Carpátia, que resgatou o povo, o Californian, que ignorou os pedidos de socorro, e esse que teria fugido e que muita gente acredita ter sido o Samson, de um pescador de focas. Por fim, quando ela chegou, eu botei salva-vidas e joguei-me na água. E jogaram ela. Coitada, não sabia nadar, foi um caso sério, pra eu segurar ela em cima da água com todo o salva-vida. Nadamos, nadamos, parávamos nadar, eu ficava boiando, segurando ela e tal. Então, assim, veio um navio pescador de balacalhau, nos apanhou. Mas será que as pessoas conseguiriam, né, no meio daquela situação, nadar numa água bem gelada até esse outro navio, que já tinha zarpado e provavelmente estaria bem longe? Na minha humilde opinião, acho que não, né? Ou seja, tudo meio que prova que a nossa querida brasileira não estava lá presente no navio. Ou será que ela estava clandestinamente? Acho pouco provável. Mas mesmo se Charbo estivesse, qual a chance desse resgate descrito por ela ter acontecido? A verdade é que provavelmente a matéria da Rede Globe é fake news, né? A dona Eva nunca esteve lá. Faltou uma checagem mais apurada da emissora. Era tudo mentira! Era. Ah, não, não, pera. Ah, era. Era, era, era. Era tudo mentira. Enfim, existe também a possibilidade de que isso possa ter sido, sei lá, um delírio da senhora. Talvez a mãe dela tenha contado essa história, o passar dos anos, sei lá, o nosso cérebro tem a tendência de preencher as lacunas das lembranças que temos pra fazer sentido em nossa cabeça. Talvez tenha acontecido algo com ela em outra ocasião, em outro navio, e ela simplesmente acredita ter sido Titanic. Ou é isso, ou essa senhora tá metendo o louco bonito. E aí, o que você acha? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. A gente tem vídeo todos os dias no canal, então se inscreve aqui e deixa o seu like pra ajudar a gente no engajamento, pra não perder os próximos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!